Alife Henrique Costa foi preso em flagrante pela PM na madrugada desta quinta-feira por tentativa de furto aos túmulos do cemitério São Pedro, no centro de Londrina. Um segundo ladrão conseguiu fugir. Já Alife foi preso em flagrante portando uma estátua, um vaso, um crucifixo, uma serrinha e outros objetos furtados. O jovem foi encaminhado ao quarto distrito policial e posteriormente foi liberado. Alan Ferreira, para o Tarobá News.